A CIDADE NO BRASIL 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 E batemos à porta do jornal Spínla E também Depois do jornal Caludo da Riaga Mas nenhum nem outro aceitou E o Francisco da Granada também Teve bastante envolvido nisso tudo Propõe igualmente Uma nova lei de imprensa Que abolisse a censura Em 71 Subscreve um projeto De revisão constitucional Em 73 Funda o Semanário Expresso Que se torna um sucesso imediato Apesar da censura Quem eram estes liberais Que tomaram posse em 1969 Na Assembleia Nacional? Um conjunto de pessoas Que acreditaram que Marcelo Caetano Ia conseguir fazer Uma mudança de regime No sentido da democracia De uma maneira pacífica E que portanto Se dispuseram a colaborar Para que tal acontecesse Só que não aconteceu E eram pessoas Que se conheciam pouco Conheciam alguns Mas muito poucos Mesmo o Francisco Sá Carneiro Não conhecia Tive a sorte O privilégio De sermos companheiros de carteira Eu sou Francisco José Ele era Francisco Manuel Estávamos ao lado Um do outro E Fomos ganhando intimidade E amizade Ao longo daqueles anos E fomos Trocando impressões Trocando ideias A Liberal nunca foi Um grupo organizado Mas foi um conjunto de pessoas Que Por terem aceito O convite Para integrarem Como independentes As listas Da então A União Nacional Que depois foi A ANP Se juntaram Em várias iniciativas Nomeadamente Na revisão constitucional Mas não só A lei da imprensa Por exemplo E outras Muitas E também Num certo Um certo debate Sobre o futuro Da guerra do ultramar E como é que iríamos Acabar com essa guerra Que se juntaram Porque tinham ideias parecidas O que é que iríamos A gente O que é que iríamos O que é que iríamos Ao tomar? e muitos mais, alguns mais, não eram muitos, talvez mais uns 5 ou 6. E, portanto, tomámos iniciativas, quer legislativas, quer políticas, dentro da Assembleia Nacional, quer também outras formas de colaboração, fazendo conferências, dando entrevistas, colaborando em livros. Eu, por exemplo, colaborei num livro chamado Ser ou Não Ser, pelo Partido Único, em que dizia que não devia haver um partido único, como é Eviden. E, portanto, fomos avançando e fomos também criando laços de amizade entre algumas dessas pessoas. E a minha relação com o Francisco Sá Carneiro, que também foi muito fortalecida por uma viagem que fizemos à Angola, como convidados, como membros da Assembleia Nacional, foi-se fortalecendo. E, portanto, é assim que, quando eu criou o Expresso, cujo o primeiro número sai em janeiro de 73, o Francisco Sá Carneiro era um colunista semanal fixo, com uma secção chamada Visto. E, assim, foi o titular dessa secção, até que, a partir de uma determinada altura, a censura cortava tanto o visto que ele quis desistir, dizendo que não vale a pena, não consigo, cortou-me tudo, tenho de escrever outro. E eu achei que era uma pena. Perdemos-me-lo como colaborador e conseguimos negociar uma tentativa de sucessão, de alternância na titularidade do visto, em que uma semana era ele, outra semana era eu, outra semana era uma ganha de moto, outra semana era uma milagre de guerra. E, assim, fomos andando, um bocado às transversões, porque também havia, às vezes, cortes em todos nós, não era só no Francisco Sá Carneiro, até o Expresso ganhar a liberdade com o 25 de Abril. Sou, na verdade, mais jornalista do que qualquer outra coisa. E, por isso, estou mais habituado a escrever do que a falar, pelo menos a falar na RTP, onde até aqui nunca tinha vindo. Parece que estava na lista neira. Perdoar-me-ão, portanto, os lápis que vier a cometer. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. A 6 de maio de 1974, com Sá Carneiro e Magalhães Mota, funda o PPD. Segue-se a luta pela implantação de uma sociedade verdadeiramente democrática ao nível económico, social e cultural. É eleito deputado em 1975. Com a vitória da AD, exerce o cargo de Ministro de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. Na sequência da tragédia de Camarate, é o Primeiro-Ministro dos sétimo e oitavo governos constitucionais. A Assembleia da República conclui a primeira revisão da Constituição. É criado o Tribunal Constitucional e dá-se início à flexibilização do sistema económico. É extinto o Conselho da Revolução. A sua agenda reformista não fica por aqui. Conclui as negociações que vão permitir a adesão de Portugal à então CEE. Iniciou o processo de normalização das relações com as ex-colónias. Lançou projetos estruturantes, como o de navegabilidade do Douro. Construiu as bases da abertura de setores da economia à iniciativa privada. Depois da liderança do Governo e do PSD, dedicou-se à vida empresarial que abraçou com igual sucesso e sentido de modernidade. Também estamos aqui para prestar homenagem, prestar um merecido tributo aos que, felizmente, estão vivos e deram ao PSD grande parte do seu esforço. Sacrificando, muitas vezes, noites daquelas infindáveis que todos nós conhecemos, convívios familiares, atividades profissionais, além dos riscos de integridade física que tantos de nós corremos, em nome de uma causa em que acreditávamos e continuamos a acreditar. Sente que, de alguma forma, esse vosso esforço não era reconhecido no processo de democratização do regime? Eu acho que era, acho que era, e que isso também explica o êxito enorme que o PSD teve desde o primeiro momento, porque nós conseguimos nas primeiras eleições para constituir, se uma hora não falha, cerca de 25%, o que é notável para um partido que até aí não existia, e ainda por cima com o Francisco Sacanero, com um dos problemas de saúde que teve, ausente da fase fundamental da campanha. E isso mostra que o partido tinha um lugar, como continua a ter hoje, que não era nem do lado comunista, esquerdista, etc., nem do lado da direita, e daí o certo medo da palavra liberal, porque a socialdemocracia não é propriamente o liberalismo. Por não pensarmos só em nós, por não sermos individualistas, por não lutarmos apenas por nós, pelos nossos interesses individuais, por isso não somos liberais, somos sociais-democratas. E com o fortíssimo e caloroso aplauso, chamamos ao palco o Presidente da Comissão Coordenadora das Comemorações dos 40 Anos da Democracia, 40 Anos do PSD, fundador do partido e militante número 1, Dr. Francisco Pinto Balsemão. Um socialdemocrata convicto, um líder por natureza, um homem que atravessou algumas das décadas mais conturbadas da história moderna de Portugal com destacada coragem, responsabilidade e sentido de missão únicos. Um homem que se bateu incessantemente pelo direito de acesso à informação e pelo dever de bem informar, pelos valores fundamentais da democracia. Um homem a quem hoje o seu partido dirige um profundo agradecimento. Francisco Pinto Balsemão. Muito obrigada. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto